No período que a gente vive agora, ele já passou por tantas coisas, né? E ali é uma resistência firme, ele está aqui se demonstrando no Brasil do Estado. Nós estamos ao vivo na TVT, na TVT, na Rádio Brasil atual e na Rádio Brasil. Os amigos do Lula e do Chifo versus amigos do MST. Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Muita alegria aqui. Um grande momento esse, essa paz brasileira, esse espírito que vai redimir o Brasil, que vai fazer o Brasil voltar a ser o Brasil. E hoje volta a ser o Brasil através do quê? Do futebol. Quem é que imaginar uma unidade Lula e Chico? É a unidade imbatível do futebol, com a cultura. Isso não existe. Ninguém vai derrotar isso. É a prova de que nós vamos em frente. Muito obrigado, querido. Bom jogo. É isso aí, gente. Aproveitar para mostrar um pouquinho do jogo aqui, junto com o Paulo, querido. Um dia muito alegre, muito gostoso. É isso aí, gente. Um beijo.